Eu vim dar um oi para vocês, que é a minha tropa insana, se você não se inscrever e deixar o like, vai ter que sentar na minha jamanta E eu torço muito pra esses moleque mano, na moral, esses caras que começam a falar, eu torço muito pra todos dar certo, mas é foda Meu Deus, que sonho, que pesadelo foi esse mano Ai meu Deus, mano, que sonho foi esse que tu teve agora, fala aí Mano, o pesadelo que eu tive mano, é que a Laudinon anunciava o da Cruz, tá ligado mano, será que ele vai? Pra Laudinon não, mano, mano, eu não sei mano, vai chegar em 2022 e a Laudinon ainda não anunciou o da Cruz, mano, meu Deus Mas será que ele vai pra Laudin mesmo, mano? Claro que ele vai mano, o Laudin da Cruz já é real, tá ligado mano, é só esperar o anúncio lá no Instagram, entendeu? Um, dois, pois é, é só esperar, tá ligado? É isso mano, mas mano, esse PlayHard demora pra anunciar alguém mano, na moral, vou até tu O da Cruz deve estar jogando pra Laudin, tem nada nada de um mês e meio, dois meses aí mano, deve ter uns dois meses já Passar um pouco aqui mano, mano, tá ali o anúncio, tá ligado mano? Não adianta fugir não mano, é real, entendeu mano, Laudin da Cruz já é real mano, olha o anúncio ali mano Caramba, anunciaram mano, meu Deus, tropa, tropa, anunciaram mano, anunciaram já, Laudin anunciou mano, Laudin anunciou, brota, brota geral Laudin Levix? Não, não mano, da Cruz mano, da Cruz mano, caraca mano, é isso aí mano, já sabia mano, nunca desconfiei Bora, 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 bora ver a lista do que a gente vai ganhar esse ano mano, bora NFA confere, NFA emulador presidencial confere, LBFF confere É, é o da Cruz, da Sense invejada, tá ligado? Tá vindo alguém mano, bora, bora, é o PlayHard mano, o PlayHard vai, 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 todo mundo no seu lugar sem bagunça, sem bagunça E aí mano, quais são as novidades mano, mano, tem muita coisa rolada no cenário aí, tá ligado mano O Gizão sai da Luz Grande, a Luz Grande amassando a tropa, oxi, o que que ele tá procurando mano? Mano, eu acho que ele tá procurando a moral que o Gizão tem mano, mano, eu acho que ele não achou não Caralho, viado, procurando a moral que o Gizão tem, mano, olha o que ele desfacou Lança uma braba mano, lança uma braba, mano, tu não tá ligado, tá ligado mano, tu nem tá ligado mano, entendeu? Vou te falar agora aqui, tá ligado mano, pega a visão, tá ligado, pega, tá ligado né mano, ali ó O Nobru e o Seirol, mano, lançaram uma nova organização mano, a Fluxo GG meu parceiro, braba demais mano Vou te falar quem tá nela, entendi, se tu não for hétero, me fala aí quem são mano Mano, eu acho que o time vai ser o Nobru, já pra BKR, FAQ e o God Kill, mano Mas isso não é um time mano, isso aí é uma seleção mano, já tô até vendo o FAQ derrubando a Laude todo dia E falando, clipa, tudo fraco Eu vou de Corinthians e tu mano? É, eu tô ligado mano, eu vou torcer pra SS e vocês mano E a minha torcida vai pro Fluxo, tá ligado mano, e eu vou continuar torcendo pra Laude mano Então bora de União, Laude, tá ligado, Fluxo e Laude mano É mano, vai ser coisa boa mano E tu mano, e tu, vai torcer pra quem mano, fala tu mano Mano, eu vou torcer pra Laos Grande e não cair mano, tu tá ficando doido, tá vendo mano, nem dói mais, nem dói mais É, bagulho, vai ser louco E vocês mano, quem vocês acham que vai ser campeão da LBFF 2021? É, vai ser a Laude mano Tu tá louco mano, vai ser o Fluxo? Claro que vai ser a Laude mano Então toma aqui mano Ô, pega a visão mano, cê tá ligado que quando o Fluxo estiver em primeiro na LBFF Não vai ser nem segue o líder, vai ser segue o Fluxo mano Ah, mas tem que tomar cuidado na NFA Eu vou falar pra vocês mano, eu não falei ainda sobre o Fluxo, tá ligado? Mas o time do Fluxo, véi Tá um time do caralho mano Tipo assim, só se os moleques não entrosar mesmo Mas tá um time do cara mano Godkill, Cias, Pai da FAQ, Nobru E eu acho que tem mais um, não lembro quem é E o Japa Porra, que time do caralho Japa, Pai da FAQ, Nobru Cias e Godkill Puta que pariu mano, que time véi Vieta, tá um time muito pica mano Tá muito pica Eu não vou ver o 4x4 não O Bax chamando 4x4 Pô, eu tô sem time mano Tô sem time, tá foda Deixa eu ver aqui Tem que esperar, tem que esperar Olha o Hudson aí, a Hudson Eu, o que que cês tá arrumando aí gente? Cala aí, vai ter a Hudson Eu fui bem fazer os reacts aqui Caber agora, mas cadê meu time? Cansado E aí homem, e aí homem E aí, fala tu